Caso 2. O e-learning, os símbolos e outros desafios. Autores, Carina Rodrigues e Manuela Francisco, da Unidade de Ensino à Distância do Instituto Politécnico de Leiria. Para começar. O e-learning, onde o i significa electronic, é uma modalidade de ensino que utiliza a tecnologia como veículo do processo de ensino-aprendizagem. São disponibilizados conteúdos digitais e desencadeadas interações, recorrendo a diferentes meios. Através de ferramentas de comunicação e interação, fundamentalmente assíncrona, estudantes e professores interagem em momentos diferentes, não sendo necessária simultaneidade temporal e espacial. No que respeita à inclusão e acessibilidade do e-learning, parte-se do pressuposto apontado por Berners-Lee de que o grande potencial da internet é a sua universalidade, pelo que o seu acesso não deve estar vedado a nenhum cidadão. Com base nesta premissa, considera-se que, para um ensino online ser verdadeiramente inclusivo, deve garantir-se o acesso a todos os conteúdos, interações e funcionalidades penalizadas na plataforma web adotada pela instituição. Porém, o processo de implementar um e-learning inclusivo e acessível é complexo. Se, por um lado, se adaptam conteúdos textuais com alguma facilidade, seguindo as normas de acessibilidade do W3C, o mesmo não acontece com conteúdos mais complexos, como a música, matemática e outros, designados por conteúdos STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Sou a Maria, tenho 47 anos e sou professora de matemática. Ensinar sempre foi a minha paixão. Ainda estava na faculdade e já dava explicações a jovens do ensino básico e secundário. E sentia que tinha jeito. Assim que terminei o meu curso, concorri para dar aulas e consegui entrar numa escola secundária. Andei a saltitar entre escolas pelo país. Decidi fazer doutoramento e fiquei atenta aos concursos para lecionar no ensino superior. E há cerca de 6 anos, consegui, depois de muitos concursos. Como adoro desafios, aceitei este ano algo completamente novo para mim. Lecionar em regime de e-learning. Foi-me proposto pelo coordenador de curso lecionar uma unidade curricular de matemática no segundo semestre. Ele garantiu-me que não era nada complicado. Fiquei assustada, confesso. Era tudo novidade para mim. Rapidamente comecei a investigar sobre a forma de ensinar online. Que tecnologia teria de dominar? Que tipo de exercícios podia fazer? Como faria com os conteúdos? Só pensava em gravar aulas e fazer digitalizações. Eram muitas as dúvidas. Por isso decidi inscrever-me num curso online. Um desses que agora toda a gente fala. MOOC. Achei que devia passar pela experiência de ser aluna online e perceber o que se passa do outro lado. Lá fiz umas pesquisas e encontrei um da Open University que parecia responder a algumas das minhas questões. Creating Open Educational Resources. Foi rápido e aprendi algumas coisas interessantes. Até tive vergonha de ter pensado em digitalizações com tantas ferramentas que permitem criar conteúdos atraentes. Já estava cheia de ideias. Muito segura de mim. Fui falar com o coordenador para lhe explicar o que pensava fazer. Ele achou muito interessante. Mas alertou-me que a turma onde iria lecionar tinha um estudante cego. Aí tudo me caiu. Entrei em pânico. Nunca socializei com uma pessoa cega. Quanto mais ensinar. Perguntei se havia alguém na instituição que desse formação sobre pessoas com necessidades especiais. A resposta foi negativa. Mas dê-me um conselho. Experimente falar com outros colegas que estão a lecionar nessa turma. Bom, sem alguém especialista na matéria para ajudar, como haveria de fazer? E os exercícios? Como ia explicar matérias iminentemente visuais onde os símbolos predominam? Teria de aprender Braille? Num mês! Sim, estava há um mês do início do semestre. Para debater Como abordar o aluno A Maria só tem informação de que o estudante é cego. Deverá obter mais informações? Será que é pertinente colocar as suas dúvidas diretamente ao estudante? Algumas dúvidas são talvez muito básicas. Como por exemplo, se ele não vê, como usa o computador? Ele poderá ficar ofendido ou pensar que ela é uma incompetente. Que estratégias específicas para os conteúdos STEM? Vamos tentar entrar na especificidade dos conteúdos STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics E no uso da tecnologia digital? A Maria, à semelhança de outros professores de matemática e outras ciências exatas, utiliza o software LaTeX para criar exercícios. Ou seja, os documentos já estão em formato digital, mas com muita informação visual. Será que os leitores de ecrã conseguem ler esses fecheiros? Será que devem ser convertidos para Braille, uma vez que nem todos os cegos sabem Braille? E se for outra área? O problema da Maria é ensinar matemática a um estudante cego. Mas e se fosse noutra área? Qual seria a abordagem da Maria se tivesse de ensinar música, artes visuais, física, química? Os desafios seriam os mesmos? Como acompanhar o percurso de aprendizagem do estudante? No caso dos exercícios que os estudantes devem resolver e enviar para correção, a Maria disponibiliza os enunciados na plataforma, os estudantes descarregam os ficheiros e imprimem. Depois dos exercícios resolvidos, os estudantes digitalizam e se o metem para avaliação na plataforma de e-learning. Será que o procedimento será o mesmo com o estudante cego? E se ele resolver os exercícios em Braille, como é que a Maria vai perceber o que ele escreveu? Qual a melhor forma de acompanhar a aprendizagem deste estudante cego? Como preparar os materiais e que ferramentas deve usar? A Maria pensou em disponibilizar na plataforma de e-learning capítulos de livros e exercícios digitalizados. Também ponderou disponibilizar alguns vídeos criados por ela a explicar a matéria. Será que estes materiais são adequados para o estudante cego? O que deve fazer para que lhe sejam úteis? Para reter Considerando que cada caso é um caso e que as soluções adotadas para uma situação poderão não ser as indicadas para outras, deixamos um possível desfecho baseado numa situação real. Se o estudante cego não dominar o sistema Braille, deverá ser adotada uma estratégia de comunicação, por exemplo, com recurso à tecnologia. Atualmente, existem alguns programas que permitem fazer uma leitura linear de fórmulas e gráficos, como por exemplo o MathML. Porém, para usar esta linguagem é necessário conhecer a sua estrutura e código por parte dos docentes e por parte dos estudantes. No caso dos docentes, será mais simples, uma vez que existem conversores, softwares usados por muitos docentes de matemática para MathML e vice-versa. No entanto, para o estudante cego, caso não tenha aprendido esta linguagem, em particular no ensino secundário, ler ou fazer exercícios em MathML poderá exigir uma aprendizagem extracurricular, colocando-o em desvantagem relativamente aos restantes colegas. Neste caso, e por sugestão do estudante, optou-se pelo ASCIMETH, por ser muito mais simples. Todos os documentos foram disponibilizados na plataforma de e-learning em versão PDF e em versão ASCIMETH. Os trabalhos submetidos pelo estudante eram realizados em ASCIMETH. Contudo, a leitura linear da matemática exige mais tempo do que a leitura gráfica, ou seja, é necessário ler linha a linha ao passo que a leitura gráfica e visual permite saltar entre linhas e ter uma visão do problema inicial ou de uma etapa específica do processo de resolução. Sugestões para as instituições de ensino Apostar no ensino de Braille aos docentes Desenvolver ações de formação para docentes e estudantes relativamente ao MathML e ao ASCIMETH Dar tempo aos docentes para prepararem previamente os materiais Formar a comunidade académica relativamente à interação com diferentes perfis de pessoas e vários modos de comunicação e interação. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro.